O que tu acha do forex? Forex, jamais. O que é o forex? O forex absolutamente é um mercado em que eu vou tentar prever o futuro naquilo que é mais impossível do mundo de se prever o futuro, que é em moedas. Quando o dólar estava em 1,85 mais ou menos, todo mundo dizia que não ia passar de 2 reais. E aí, quando o dólar bateu 2 reais, aquilo era um absurdo. Como é que o dólar bateu 2 reais? Quando bateu 2,50, como é que o dólar bateu 2,50? Gente, hoje está 4,20, 4,30. E aí tem gente que diz que vai a 5 e as pessoas acham, meu Deus, capaz que vai a 5, não vai a 5. Aí tem gente que diz que vai a 4, não, mas não vai cair. Esquece a previsão do futuro. Isso vai te dar o quê? Medo, ansiedade, dúvida, preocupação. Vai te dar muita coisa, menos resultado. Então, o forex jamais está totalmente fora do método. O método do investidor sempre em alta é focado em construir uma carteira de investimentos que ganhe em qualquer cenário, que não dependa de eu acertar ou errar o investimento. Por quê? Dentro do método, todo o investimento tem valor para o longo prazo e, conforme as movimentações no longo prazo, eu vou reajustando os meus investimentos. Quando eu reajusto, eu garanto lucro no bolso. Se a bolsa está em alta, o lucro entra no bolso. Se a bolsa está em baixa, entra lucro no bolso.